E aí, pessoal? Aqui é o Mato Baera e bem-vindos, galera, a mais um vídeo de Civilization VI, jogando com a Etiópia. Estamos aqui de volta, nosso seriado. Será que a gente consegue resgatar Isaac Gonçalves? Será que a gente consegue partir pra cima da... Canadá? E eliminá-lo? Vamos ver isso nesse vídeo. Seguinte, galera. Bom, no episódio passado, então, a gente recebeu uma declaração de ataque aqui do Canadá e tal. A galera tá fazendo guerra aqui embaixo, inclusive... Acho que Auckland vai morrer, inclusive eu sou suzeirano de Auckland. De virar suzeirano de Bruxelas. Nossa, de Fez. Fez ia ser massa. Consolidência do teatro. Como é que tá a questão da pontuação de... Nossa, acabou de... Ah, virou era. Eu tô na Era de Ouro. Beleza. E eu estou em Era de Ouro de... Monumentalidade. Perfeito. Ah, então é o seguinte. A gente tem que comprar colono, comprar construtor, expandir nosso império no geral, né? Aqui já tá sendo construído. Beleza. Eu tenho que você vir pra cá... Você vai afundar a cidade, eu acho, no próximo turno. Vocês vão vir pra cá, pra cima, pra dar uma olhada aqui. Possivelmente... Seguinte, tomar a Isa Consolves vai ser bem difícil de novo, né? Eu vou ter que recuar com as minhas unidades. E... Vou deixar você aí. Recuar com minhas unidades e... Aqui, na verdade, vou fazer um arqueiro não. Acho que vou fazer uma catapulta. Eu vou manter isso aqui só pra manter mesmo. Eu duvido que eles consigam tomar isso aqui. Ainda mais que essa cidade... Bom, talvez se rebele, mas vai demorar um pouco. Bom, resumindo. Eu vou recuar isso aqui. Pegar umas catapultas e mandar pra cá. Tipo, daqui e daqui. E o resto, eu vou mandar uma tropa pra cá. Eu tô quase pegando besteiro, né? Próximo... Vai ser próxima tecnologia. Então, eu posso subir alguma... Preparar esses arqueiros pra cá. Deixar eles do lado de cá. E mandar essa galera pro lado de cima. É... Eu tenho que fazer cavalo também. Porque minha unidade exclusiva é a cavalaria... Alguma coisa, alguma coisa. Que é a segunda tech que eu posso pegar, certo? Colaria o ron. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu não tenho cavalo, né? Eu não tenho cavalo recurso. Vamos ver se a galera quer trocar. Deixa eu ver. Você primeiro. Ele tá fazendo... Não, não. Aí eu só posso pegar... Trinta e seis cavalos. O que você quer? Doze de ouro por turno. Será que eu tenho... Ah, eu tenho pegado do apóstolo. Hum. Hum. Não, aí também já é demais. Cento e vinte e sete de ouro. Trinta e seis cavalos. Se você me der quatro de ouro por turno. Não. Três de ouro por turno. Três de ouro por turno. Cento e vinte e sete de ouro. Trinta e seis cavalos. Três de ouro por turno. Pela pegada do apóstolo. Bora ver. Vamos ver a Catarina. Se ela... Ela tem cavalo. Vamos lá. Pegar do apóstolo. Vamos ver quantos cavalos ela... Não, nenhum. Ah, ela não vai me dar nenhum cavalo. Ela me dá muito ouro. Mas não compensa, não. Porque eu preciso do cavalo. O ouro eu vou precisar muito. Por causa do... Como é que o Skri não quer fazer amizade, não? Broderage. Uai, assim não tá melhor, né? Nossa, assim ficou muito bom. Trinta e seis cavalos. Máximo de ouro. E será que você me dá três de ouro por turno? Haha! Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Caramba. Nove, tá. Oito de ouro por turno. Trinta e seis cavalos e trezentos e setenta e quatro de ouro? Eu aceito com certeza. Kree, você é um amigo. Amigo, você é um amigo. Tá. Aí é o seguinte. A gente vai e troca isso aqui pra cavaleiro. Aqui. Troca pra cavaleiro. E depois fazer uma catapulta, na verdade. Aqui eu vou terminar o centro comercial e troca pra cavaleiro. Ah, já não tem cavalo suficiente. Tô ganhando dois por turno. Caramba. Tá. Então faz o seguinte. Aqui eu vou fazer uma catapulta. Não, não, não. Aí não. Aqui eu vou fazer uma catapulta. Porque aí, eu terminando a catapulta aqui, eu posso mandar ela lá pra cima. Você pode fazer... Continua fazendo biblioteca? Não, acho que não justifica. Bora pegar... Bora pegar... Mais uma catapulta? Pra tomar Aiser com salvos mais rápido. Não, vamos fazer arqueiro. Vamos fazer pré-build de... De besteiro. Quando der, né? Então, foco. Cavalo pra fazer pré-build de Cavalaria Oromo. É, catapulta e... Eu tenho que fundar a cidade, mas isso no próximo turno, né? Acho que tá de boa. Ah, falar nisso e ver... Vamos já virar o Zerão de Fez? Porque a gente já gera um pouquinho mais de ciência. Bem pouco. Mas eu poderia, inclusive, recrutar o exército dele. 260. Eu tenho que guardar o máximo de dinheiro pra... Pra atacar, né? O Canadá. Uau, meu cavaleiro não morreu, velho. Uau, meu cavaleiro não morreu. Vem pra cá que talvez distraia. Eles não tem cavalo, né? Vou levar... Vou trazer vocês pra cá. Você vai pra lá. Vem aqui. Vem aqui. Eu tô com a... Coisinha que me dá... Construtor. Aqui, em vez de Direito Divino, pega Treinamento Militar, porque eu tenho quase certeza... É. Eu tô com uma carta muito ruim. Isso aqui eu fui a ver só depois do vídeo. Eu peguei essa carta aqui sem querer. Era pra eu estar com produção... Ah, produção de Cavalaria tá aqui já. Mas eu poderia estar, por exemplo, com carta de... Menos manutenção... Por turno. Manutenção de unidades. Aqui eu vou fazer uma igreja aqui. Você vai pegar a infraestrutura, né? Então pega primeiro o monumento. Você vem pra lá, na verdade... Você pode cortar... É porque assim, eu vou precisar cortar isso aqui, né? Será que eu corto os dois? Tem duas cargas. Se eu cortar os dois, eu acho que faço dois cavalos rapidinho, né? O problema vai ser a quantidade ali. Mas eu posso fazer o Distrito Comercial, que eu tô fazendo. Entre outras coisas. Meu mouse tá muito sensível. Tô achando estranho. É... Ah, não consegue ecoar, né? Putz. Coloca o Sun Tzu aqui. Porque aí talvez algum deles... Ataque a unidade, né? Ao invés de atacar o... Ataque o... O General, ao invés de atacar a unidade. Aqui produz... Caramba, vai ser muito bom acelerar meu maquinário. E beleza. Lembrando que eu tenho que comprar colono. Comprar construtor. Aí... Ninguém atacou nenhum dos dois. Que bom. Recua. Recua. Se eu atacar aqui, eu vou receber ataque do Besteiro. Eu vou fortificar, porque se ele me atacar é melhor. Você fica aí. Você vem pra cá. Você vem... Pra cá. Opa! Opa! Será que teremos mais um colono... Roubado. Podia ter vindo você pra cá um pouquinho. Mais um colono roubado. Do Canadá. Esse que é o Canadá, né? Hum... Eu acho que eu vou fazer uma mina aqui. Se bem que eu não sei o que eu vou construir nesse lugar. Tá. Aqui tem uma produção legal. Dá uma ruida por enquanto. Acho que é a minha melhor cidade. Aqui faz uma igreja. Aqui pega a mina. Você vem nessa direção. Não sei o que tem ali. Uma olhada aí. Talvez você recebe uns ataques e... Ganha experiência. Vai chegando. Ainda não posso fazer outro cavalo, infelizmente. Eu podia fazer a serraria, né? Mas eu não. Eu vou cortar porque eu posso fazer uma mina em cima... E vai dar quase a mesma coisa de produção. Vamos ver aí. É, não sou mais feirante de Auckland... Porque Auckland morreu. Achei que era fez por um segundo. Eu tenho quase certeza que se eu pisar aqui... Eu morro. Ele tem muito besteira, hein? E cua, né? Aquele besteira me atacar... Talvez eu morra. Uau, ele veio pra mim. Atacou esse cavalo. Ah, eles atacaram isso aqui. Ótimo. Então, meu... É... Você pode fazer mais dano. No caso, só o cavalo pode fazer mais dano. Se fosse um jogador... Já teria deletado esse... Esse colono, né? Claro. Vai lá, né? Aqui já tá... Vai ser um colono grátis a mais. Aqui eu vou comprar um construtor. Eu podia guardar essa fé também... Pra fazer... Capela do Grande Mestre, né? Que eu poderia fazer, por exemplo, aqui. Depois dessa catap... Ah, não. Mas eu preciso primeiro do... Governo, né? Hum... Tá. Aqui, fortifica. Você ainda não pode fazer outro cavalo? Faz... Faz uma catapulta aqui, mais perto. A gente vai usar essa catapulta em Toronto. Acho que vai dar pra... Vai dar pra usar. Você simplesmente fortifica. Aqui, querendo ou não, é uma ajuda, né? Você recua. Por sinal, esse episódio específico eu não estou gravando em live. Por... Por motivos... De... Não tenho tempo. Mas, assim, se vocês quiserem acompanhar, já disse. É só assistir as lives. Tira isso aqui, mantém isso aqui. Eu quero mais dinheiro. Nossa, 15 manutenção de unidades. Manutenção reduzida. Produzir em todas as cidades, ok. Cavalaria é o que eu preciso. Tá, aí... A gente também podia... Ai, eu preciso da... Eu tô pensando que eu vou... Não, eu tenho bastante ouro. Eu consegui bastante ouro, né? Ó, a adjacência de local... Mas não, eu não tô ganhando fé de local sagrado. Acho que eu vou pegar a adjacência de campos. Mantenha minha ciência alta. Permite que a gente dá auto-scale nos caras. É, eu já tenho mercenários, não. E vai demorar. Então, vai direito divino mesmo. Eu vou ter que... Eu vou ter que upar meus cavalos no... Na tora. Ciquismo. Mas o seu não era catolicismo? Não, é o que eu quero mesmo. Então, essa religião eu não vou condenar, não. Vou deixar ela existir. Aqui... Vai, a mina. Boa. E... Acho que vou fazer um Rock Room Church aqui, ó. Ó, ele upou de nível. Tá, vamos com calma. Aqui recuo e ataca. C e ataca também. Caramba, velho. Vou roubar outro colono dele. Agora, o detalhe é... Com quem que eu ataco? 41 para 28. 41 para 28. Você tem 60. Os dois estão literalmente idênticos. Se ele atacar aqui, talvez eu morra. Eu perca essa unidade. Não tem mais nada pra cá. Parece que eles estavam voltando de algum lugar. Se eu for pra lá, vai ter um monte de besteira. Então, eu vou simplesmente... Manter vocês aqui. Eu acho que o meu plano de upar pra besteira não vai dar muito certo, porque... A não ser que, em vez de fazer... É... Já tem a tecnologia de besteira. Eu ia falar. A não ser que, em vez de fazer arqueira, eu faça besteira. Aqui, em vez da catapulta... Tá, faz a catapulta. Vai ser, talvez, mais útil. Depois faz uns besteiros. E vamos pra castelos. Dois turnos só. É... Fazer a cavalaria Oromo... Quanto de produção ela é? Perto do cavaleiro. 40. É muito mais. Na verdade, o 40... Isso aqui vai ser dos... Vai ser 100, né? Vai ser 2.5 vezes mais. É uma quantidade considerável. Vai seguindo aqui. Já pode voltar a fazer... Sim, eu acho que não vou precisar de mais nada não. Vai mercado. Você só fica fortificado. Opa! Olá! Olá, Marilene. Tá. Trabalha esse aqui, por enquanto, em vez da fé? Porque você não tá gerando muita ciência mesmo. Então, não justifica. É, aqui eu vou morrer. Se eu ficar, então, recuo. Posso mandar outro emissário pra fez. Mas, melhor não. Eu podia fazer um negócio de Bruxelas. De Lahore. Não, Tioquia. É, mas os únicos que se importam são Bruxelas e Lahore. Que são os que eu possivelmente posso pegar. Serania. São Catastrófica. Centro Comercial de Timelesc. Por sinal, esse aqui não é uma pessoa do meu clã. Não, gente. Agora sim. Michael, Juan e Alicia Motti. Muito obrigado por contribuírem aí, né? Com o canal. Mensalmente. Eu acho que eu vou fazer uma cidade aqui mesmo, né? Por aqui. Que é bom que eu upo as minhas cavalarias. Todas pra Cavalaria Oromo. Só que tem que ser na... Colina, claro. Quer dizer, eu posso fazer aqui. São cidade 2.2. Tem umas coisas pra cortar. Tem... É, acho que aqui é uma boa. Eu posso fazer um aqueduto ali. Por enquanto, vamos fortificar esse cavaleiro. Os que não tiverem promoção, né? Não tem alguns aqui pra serem atacados, qualquer coisa. Continua fortificado. Catapulta vai lá pra cima. Aqui eu posso fazer mais um cavalo. Legal. Faz um turno pra Cavalaria Oromo. Não sei se é melhor eu guardar o cavalo pra fazer Cavalaria Oromo. Já, já produzo um turno de cavalo aí. Você vai chegando. Catapulta tem um turno ali. Eu acho que a gente consegue... É aí, né, galera? Mesmo divindade, a gente consegue de boa pegar esse aí. Você fica só na surdina. Observando aqui. Esse construtor não vai pra lá, não. Pega... Aqui vai ser um campus. Ou um local sagrado. Não, um campus, né? Então arranca isso aí. Vai fazer a catapulta mais rápido. É... Vem pra cá. Acho que já pode mandar o campus. Ou a gente faz um besteiro. Faz um besteiro. Vai que precisa, né? É bom errar pra mais do que pra menos. Pronto. Castelo terminado. Uai, eu terminei a Cavalaria antes. Chocado. E terminei a catapulta também. Chocado. Estado sem água, como eu disse, né? Mas... No fundo, no fundo vai dar certo. Corta essa floresta. Não é tão boa quanto essa introdução, né? Vem aqui. Bom, eu tô com um grande general. Isso vai fazer um pouco de diferença. Mas o que eu vou preferir fazer aqui... Tem que ver. Porque se tiver um besteiro lá atrás, tem muito besteiro, né? Ah, não. Mas ele não consegue atacar de qualquer forma. Meu medo é... Por exemplo, se eu matar aqui, ele morre lá pra trás. Então eu vou ficar aqui. Ficar de boa. Não vou chegar aqui, senão o vulcão explode e já era pra mim também. Você vai continuar fortificado. Se não der um passe pra frente, pô... Nossa, aqui seria mais sete de fé em vez do local sagrado. O local sagrado eu posso fazer aqui agora, né? Que a gente para um pouco pra pensar. Ou até mesmo aqui, ó. Porque aqui, velho, olha isso aqui. Mais sete de fé. Tô parado aí. Essa catapulta vai... Pra cá. Beleza. Minha leste terminou o cavaleiro. Vamos fazer... Ah, eu não tenho mais cavalos. Eu só preciso de dez, né? Ainda assim, eu não tenho. Faz o mercado. Quero mais rota de comércio. Vamos descobrir nitro. Ou é melhor eu esperar? Porque provavelmente aqui perto tem nitro. Quatro turnos pra nitro. Tem alguma coisa que eu queira? Vamos de educação. Aqui. Faz o aqueduto. Ai, lá. A hora que eu movi, eu pensei. Foi um erro. Te amar. Foi um erro. Por que que foi um erro? Porque a hora que eu movi, eu pensei. Putz, vai ter um monte de gente do outro lado. Um monte de besteira. Vou perder minha única catapulta do lado de cá. Não perdi, velho. Não. Perdi. Ai, é muito ruim, velho. Quase perdi aqui, né? É, atacando a profundidade de distância. Quanto que é pra upar uma cavaria dessa? Duzentos e cinquenta. É, sem mercenários. Eu tinha que atacar você. Pra upar você, duzentos e cinquenta também. Eu posso upar três cavalarias ou duas cavalarias e um besteiro. Vamos recuar e vamos upar as cavalarias. Acho mais importante. É porque eu consolido minha frota, minha tropa. E pego mais movimento a partir daqui. Se bem que o ideal seria mover aqui. Até no próximo turno eu peço. Eu peço, não. Eu movo melhor. Essa cavalaria. Essa... Isso aqui, considerando que é aí. Provavelmente eu consigo pegar essa cidade. Vamos fazer um aqueduto lá já. Não, pera. Poderia fazer aqui, né? Aqui pode ser um... Se bem que se nascer um nitro em algum lugar por aqui, é bom que já dá de ascensos pro recurso... Recurso não, pro... Pra zona industrial. É... Aqui não vai ter como fazer muita coisa. Eu posso arrancar aquilo ali. Melhor... Nesse caso aqui eu acho melhor fazer uma serraria. Eu já vou ter boas minas. É porque é um 2, 3 aqui, ó. Se eu fizer uma serraria. No geral, acho que vale a pena. Ó, moveu ali. Essa catapulta pode... Ver uma coisa. Ah, não pode tacar depois que moveu. Posso upar mais uma. É, você vai atacar aqui. Calma. Primeiro você. Depois você. Depois... Você. Ah! Mas se você atacar aqui... Onde de flanqueamento, né? 53, 49, 42. Ataca aqui primeiro. Eu tô com medo de perder alguma dessas cavalarias. Porque aí você pode atacar e matar aqui. Você vai estar em desvantagem, mas... Né, pela... Pois eu acho que vale a pena. Ah, eu não quero perder essa catapulta, mas eu também não quero movê-la. Ah, você já moveu, ó. Eu usei toda a minha grana. Ixi, bárbaro... Ah, velho. Ah, você pode... Ah, você pode... Ele vai ter 44 de força de ataque. Eu vou ter bônus de suporte. Só dois, né? Mas eu vou ter seis de defesa. Mais força de combate por estar numa colina. Que, pelo jeito, só conta em defesa, eu acho. Porque... Visão maior e mais forte cavalaria especial. Ué, é pra mim que... Onde eu vejo isso? Ó, mais 4 de força de combate em colinas. Conselho de ministros. É que se eu atacar, eu perco vida. Eu acho que eu prefiro ficar de boa aí. Tríplice fazendo aqui. Essa embaixada é muito bem-vinda. Caramba, velho. Aí é muito incompetente. Mas é muito incompetente. Tinha muito tempo que eu não jogava contra aí. Eu estou embasbacado com a incompetência daí. Ele vai... Sofrer ataque dali. Eu vou deixar. Obviamente, eu não vou impedir. Mas, tipo... Eu não vou atacar, não. Habitação, Terminal Aqueduto. Parabéns. Vamos de monumento. Vamos de campos. Quer dizer, um campos aqui era mais quatro. Mas ali é mais dois. Tá legal. Posso fazer... Ah, perdi os ícones. Posso fazer uma zona industrial aqui. Mais três. Nossa, vários lugares. Mais três. É, aqui tem potencial de ser melhor ainda. Aqui vai uma zona industrial muito boa. Não dá para fazer cidade por perto. Eu preciso fazer... Comprar colono, hein? Também. Não posso esquecer. Faz o básico. Faz monumento. É, eu vou comprar colono... Quando eu terminar a área diplomática, vamos fazer o consulato. Que é uma coisa nova, né? Começar a testar esse negócio. Aqui eu vou comprar um construtor. Eu vou comprar um colono aqui em Dom Arruda. O problema é que... Bom, eu tenho esses espaços aqui para construir, né? Tem até uma cidade possível ali. Vai lá, Dom Arruda compra. Um colono por 260 de ferro. Qual que é a próxima cidade? Próximo lugar que eu posso mandar ir para cá, né? Ou seja, Firrex. Pode comprar... Não, próximo colono 405. Ah, você tem três movimentos. Você pode mover para trás e atacar. Quase. Porque realmente não tem como eu atacar aqui sem ser com essa unidade. Fortifica, fortifica você. Se eu mover você, na verdade, para frente, aí eu consigo. Tá, move aqui logo. Eu posso atacar. O problema é aqueles besteiros. Eu prefiro simplesmente fortificar. Porque aí que dá mais força de combate e de suporte. Você vai fazer isso? Você vai fazer isso? Uma cidade com bom crescimento, no geral. Fortifica aí. Você já pode dar um passinho para frente. Será que eu arrisco? Se eu ficar aqui, eu posso pilhar um ouro legal. É, eu acho que só vou receber ataque de um besteiro. Quer dizer, poderia receber daquele outro. Aí, legal. Ok. Sucesso. Beleza aqui também. Governo desbloqueado. Boa. Monarquia. Daí... Muita são de dados reduzida. Cavalaria. Se bem que essa cavalaria... Ah, já tá. É a nova carta de cavalaria. Boa. E... Ah, mais cavalo, pô. Daí, 100% bom de adjacência. Eu quero adjacência no local sagrado. Não, eu quero... Isso aqui não serve para cavalo. Então não adianta muito para mim. Produção em todas as cidades. É o padrão. Minha geração de ferro vai bancar meus colonos. Então eu não preciso produzir colonos. Senão eu com certeza pegaria a carta de produção de colonos. E se atacar, eu acho que não leva catapulta. Beleza, né? Partiu e pra cima. Chega aqui e promove. Na verdade, você pode... É, promover é melhor. Você dá dois passos. Você pode atacar lá, caramba, e matar, né? O negócio é o besteiro lá. Que eu tenho que ficar sempre com medo. Se você mover aqui... Ah, eu esqueço que isso não é influenciado pelo grande geral. Eu estava jogando de Gran Colômbia mais cedo hoje. Uma partida multiplayer. Aí eu estou confuso. Porque o general da Gran Colômbia é o único que... Dá bônus para... Uau, eles têm piqueiro. É, vamos ficar por aqui. O que vocês acham? Tá legal, tá massa. Eu poderia chegar aqui. Aqui é um lugar que eu concedo estar. Então, Isaac Gonçalves vai virar Etíope. Em oito turnos. Mas até lá... A gente já fez outras coisas. Você vem pra essa direção. Você vem ajudar. Se tiver bárbaro, né? Porque tem uns... Os pilhadores por aí. Aqui eu vou fazer um distrito. Não sei qual, mas vou. Eu estou longe de... Melhor arrancar algumas florestas. Talvez todas as florestas ali. Ó, não me mataram. 167 de ouro. Você já valeu muito a pena, batedor. Muito obrigado pelo seu serviço. Michael Hunter, meu celeiro. Aqui tem algum campus legal, hein? Em algum lugar. Ahá! Mais quatro. Eu só não vou gastar o dinheiro pra comprar lá por enquanto. Faz o monumento por enquanto. Ixi, passou o turno. Não era pra eu passar, eu acho. Morreu? Não morreu? Pelo menos tem promoção pronta. É. Aqui, meus amigos. Esse carinha aqui vai ser um pequeno problema pra mim. Cadê meu doidão aqui que eu falei que ia proteger? Não vai proteger, não é nada. Você vai partir pra cima porque eu preciso de um espadachinho. Você vai ficar bem aqui. Eu posso pegar a ciência. Esse cara aqui vai me dar trabalho. Por isso, eu vou pegar a ciência de cavalaria. Se eu atacar com todos os meus cavalos, eu não mato essa... Como é que eu só tenho três possíveis ataques? Isso aqui é colina? Não. Nossa, olha. Dois besteiros, mais um piqueiro desse. Eu prefiro ficar... Aqui. Olha, eu posso atacar. Você... Vem aqui e pilha pra recuperar a vida. Vem aqui e não consegue pilhar. É, você recuperou vida, né? Você consegue atacar. Nem que seja só pra você subir de nível. Boa. Se eu mover ali, eu consigo colocar uma cavalaria aqui. Só que esse cavalo contra esse indivíduo aqui... Vem aqui. Bora ver. 45, 56. Aqui o bom de flanqueamento já começa a fazer efeito. Nesse caso aqui, eu prefiro não atacar. Porque se eu atacar com esse cara, eu vou acabar morrendo se todo mundo focar o mesmo. Tudo bem que aí é muito burra, mas... Né? Porém, contudo, no entanto... Ela talvez me dê dor de cabeça. E eu tô levando esse carinha lá. Acho que nem foi... Até ele chegar lá já não vai ser mais útil. Aqui, infelizmente, quando eu virar aqui vai ser tarde demais. Tem que ter ninguém, Ezra e Gonçalves. Aí sim. Cavaleiro fortifica. Esse cavaleiro vai ficar aí por enquanto. Esse carinha vem... Fazendo cidade em cima do cavalo, né? Nessa altura do campeonato que eu vou pegar cavalo. Aqui vamos com certeza... Capela do Grande Mestre. Aí aqui, eu vou arrancar tudo, meus amigos. Tudo, tudo, tudo. Porque aqui é tudo colina. Dá pra gente fazer mina e... Rock in Church. Morreu, não morreu. Ah! Então, né? Aqui, talvez eu morra. Você vai pilhar. Beleza, acabou a única ameaça pros meus cavalos. Agora é hora de matar os besteirinhos deles. Peraí, você consegue atacar esse cara. Vou pilhar esse aí com um cavalo. Simples. Você... O negócio é que se eu tiver mais besteira ali, eu fico bem prejudicado. Vem aqui, pilha isso. E você... E você... Vamos com calma. Um besteiro. Zero besteiros. Ilha. Ah, que eles vão ficar sem prioridade de alvo, eu acho. Beleza. Ah, vai descendo. Você vai acabar não sendo utilizado pra nada. Aqui a gente pega... Eu queria muito um local sagrado aqui, porque é mais cinco, ó. Fortifica aí. Fortifica. Rock in Church? Não. Arranca esse aqui. Aí. Então, esse aqui tá gerando dois de ouro, se não me engano, consulado, né? Dois de ouro e dois pontos diplomáticos por turno. Pontos de influência. Não, pontos diplomáticos. Não, dois de ciência. Dois pontos de influência, nível de espelho inimigo e mais dois de ciência. Interessante. Beleza. Tá. Então, aí. Se eu fizer distritos aqui em volta, por exemplo, campos. Já aumenta a adjacência. O campos ali ficaria melhor ainda. Se bem que eu ainda não fiz o campos daqui, mano. Por isso que eu tô atrás em ciência. Nossa, os Estados Unidos estão enormes em ciência. Ah, tem alguma maravilha que tá fazendo? Não. Ah, pera. Eu posso comprar com fé comerciante, pô. Faz o celeiro. Esse preço, esse distrito, tá me dando muito design. Então, Arruda, vamos fazer local sagrado. Posso gastar o ouro? Posso. Já fiz o campos. Legal. Aqui. Educação. Vamos engenharia militar agora. Pastor. Claro. Amizade. Brothers. Eu aceito, velho. Eu não vou usar ferro por agora. Aparentemente, você tá nas tretas. Não mata. Meu Deus. Tudo bem que foi um cavalo. Não foi um... O Oromi lá, né? Isaac cai nesse turno? Não. Ou seja, eu tenho que recuar. Recuar com você aqui, você ali. Opa. Construtor. Eu tenho que pegar esse construtor antes de tomar Isaac Gonçalves. Infelizmente, eu perdi aquele... Não tem promoção pra ganhar, não. Mas você pode pilhar aí. Beleza. Pode atacar esse e matar. Esse aqui, quase matar. Ou seja, se você mata esse... Aqui eu pego o bônus de flanqueamento e garanto que esse morre também. Você... Vou pilhar de novo. Tem que cipar. Ah, não dá. Cipar eu conseguiria ter tomado Toronto agora. Aqui vale um Rock Rock Room Church que vai dar bastante fé. Ou seja, eu quero gerar bastante... Dinheiro. Bastante dinheiro não é, né? Mas... Watts. Ó. E dá pra comprar Watts com fé. Detalhe. Não só dá pra comprar Watts, mas dá pra comprar também se eu tivesse um Campos, né? Daria pra comprar o Distrito. Lembrando que você é minha capital. Pega um celeiro. Não morre, não, velho. Aí. Podia ter pegado a promoção. Não, mas ele tava fraquecido, né? Se tivesse pegado a promoção agora, ele morreria. Beleza. Aqui. Ah, fala sério. Captura. Não dá pra tomar agora ainda. Não morreu. Mas Toronto eu acho que cai. Se você cruzar o risco, pode atacar ainda, né? Ah. Cara, por muito pouco. Por muito pouco. Por que que eu... Estranho o Campos. Beleza. Cavalaria. É. Eu não tô mais produzindo cavalaria. Pega... Mais serviço. Falar nisso. Aproveitando que a gente tomou Toronto. Eu vou encerrar este vídeo por aqui. Por que... No próximo episódio a gente vai fazer... Toda a felicidade... Eita. Porque a cidade que eu ia fazer era aqui, né? Eu tenho que... Torcer pra ele não vir pra cá. Tudo... No próximo episódio a gente toma o resto das cidades. Aí o Gonçalves vai cair no próximo turno. E o resto dos cidades aqui, como eu já matei a maior parte das tropas dele, vai cair também bem rapidinho. No mais, galera. Vou encerrando por aqui. E até o próximo vídeo. Falou! E até o próximo vídeo. 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 A CIDADE NO BRASIL